Em muitos pontos de estacionamento, há placas indicando que as vagas são especiais, exclusivas para idosos, outras para deficientes físicos. Para evitar que o direito garantido por lei seja desrespeitado, a S-Trans emite cartões de identificação, como os que são usados nas zonas verdes. O diretor de transportes diz que já foram feitos cerca de 900 cadastros. Basta ser deficiente físico ou ter mais de 60 anos de idade. Faz o cadastro a partir das cêntricas e recebem, quando o processo é concluído, aqui na S-Trans, o selo, que nós chamamos de selo, o cartão que é colocado no veículo, para identificar aquela pessoa que está parada na vaga destinada ao portador, a pessoa que tem necessidade oficial ou ao idoso, identificar e saber que aquela vaga está sendo usada corretamente. Mas, apesar da placa que indica visivelmente a quem a vaga é destinada, o que se vê a todo momento no centro de Terezina é gente burlando a lei. Quase sempre não há o cartão de identificação. E muitas vezes, os motoristas não são nem idosos nem deficientes físicos. As infrações se repetem. Aqui, um container cheio de entulho ocupa a vaga de um deficiente físico. Na vaga para idoso, que exige a apresentação do cartão, nenhum documento no painel do carro. Nessa outra rua, um carro oficial do governo federal ocupa a vaga de forma irregular. No mesmo trecho, o autorista até tenta colocar o carro, mas desiste ao perceber que está sendo filmado. Mas se flagrantes como esses forem feitos por agentes de trânsito, O condutor é multado em R$ 56,00 e perde três pontos na carteira nacional de habilitação.